Boa noite Lord Friends Tá começando mais um Clube Mix Aqui na Mix TV Comigo Lord F e Perry F Hoje eu tô falando mais baixinho assim Porque a Perry tá com muito sono Tá triste Sabe, tadinha A gente tava aqui vendo as roupas dela Porque nada tá servindo mais É roupa de Natal É roupa de festa Ela falou que tá sem roupa E ela assistiu o programa ontem E também falou que as tendências das roupas dela Todas já passaram Perry, né gente E o que um pai não faz pra um filho Então hoje a gente vai ter que ir lá no shopping Ver se acha umas roupinhas novas pra Perry Porque ela quer ficar na moda Quer ficar descolada E DJ, como é que você tá hoje? Também tá na moda, tá descolada Só com música nova, moderna, legal Música velha também é legal Música boa sempre é bom DJ, solta o som que o Clube Mix tá no ar Importante dizer também Que daqui a pouco No próximo bloco Vocês irão o Perry F Consumista que é Comprando roupas Adorada Eu quero ver se vai ser com o meu cartão de crédito Ou com o dela, né? Porque o dela tem limite O meu O meu não tem limite não Não vou negar Mas o que adianta não ter limite Chegar a conta no final do mês A gente tem que pagar do mesmo jeito E não tem dinheiro Aí é uma confusão É só pior, entendeu? É melhor ter limite Que fica naquela paz Solta o som, DJ Voltamos, Lord Friends E como vocês viram no bloco anterior A gente tá aqui a caminho do shopping Pra conferir as tendências do Fashion Week E pra Perry ver se ela acha alguma coisa Pra ser bem feliz Com roupa nova E quem que não é feliz com roupa nova, né gente? Que nunca nos falte a roupa nova E a felicidade Tudo que ela traz O Pierre também quis vir Como eu já disse E a felicidade é geral da nação E também eu gosto de ser feliz com música E é por isso que eu gosto Que o meu DJ fica bem afinadinho Bem afiado, entendeu? Pra pôr uma música bem legal pra gente Então DJ Já sabe, né? Solta um som daqueles Maneiro Feliz É isso que a gente quer ouvir A música não pode parar Solta o som, DJ Que clube mix tá no ar Ó, o DJ tá afinado hoje Ah, morro Pierre Você derrubou a Perry Gente, ele empurrou a Perry Ó Ó Ó Ó de Perry Voltamos, Lord Friends Agora chegamos aqui no shopping, tá? E aí a Perry tá dando trabalho É difícil você fazer solteiro Com duas crianças, viu? Vou te contar Vou te contar um negócio É o bicho Meus queridos, os Lord Friends Já conhecem aqui esse shopping Porque a gente veio no Natal Comprar minha árvore de Natal A gente tá Em Perry Uma confusão É aquele negócio, né? Trazer as crianças no shopping Pra passear Hoje eu tô fazendo essa função Ô DJ Me ajuda aí Solta o som Que o clube mix não pode parar E eu tenho dois circo pra criar Solta o som, DJ Voltamos, Lord Friends Agora a gente tá aqui E eu acabei de receber A ligação de uma amiga minha A Luma Ela falando que tá aqui no shopping E vai me ajudar A comprar roupinha pra Perry O que eu reparei muito No Fashion Week É que a moda Sempre reluz as tendências Da época, né? Os movimentos sociais O movimento social Da época agora É a aceitação Das pessoas como elas são Dos gêneros Das sexualidades Tudo Tanto que hoje em dia Os banheiros não tem mais gênero Na Suécia, por exemplo Os banheiros são Homem e mulher Tudo junto Não tem esse negócio De brinquedo pra menino Brinquedo pra menina E a moda tá refletindo isso Fazendo coleções masculinas E femininas Tudo junto, entendeu? Sem gênero Sem sexo É roupa Roupa pra gente Somos todas pessoas Juntos e unidos Eu acho legal isso na moda Por exemplo, quando Na época da guerra As mulheres se vestiam Mais fechadas Mais Tipo, tinha que ir Mãos à obra Depois, quando saiu Acabou a guerra Elas se comemoraram E começaram a usar Muitas cores Roupas mais curtas É um movimento social Refletido pela moda A gente reflete Tudo isso também Na música A música é uma memória Que fica pra sempre Um pedacinho Ali do momento Que vai ficar pra sempre Na memória das pessoas Essa é a música A música trabalha com isso também Os movimentos sociais Gente, movimentos sociais É o tema do programa Que hoje a gente trabalha Com todos os movimentos Até os sociais E até os de andar Que a Perry tava me puxando aqui Peraí Voltamos, Dodge Friends E eu ainda tô aqui Nessa jornada De procurar alguma coisa Pra Perry Porque tá dando um trabalhinho A Luma é danada Só making off Bastidores A Luma chegou E já parou Já foi parada Porque também Mulherão daquele Gente Muita Ó Ó, gente Peraí que eu vou dar oi Pra Luma aqui direito Solta o som do DJ Que a música não pode parar Daqui a pouco a gente volta A gente tem que achar Alguma coisa pra Perry Vamos Ela tá chateada Que ela foi no Fashion Week E não achou nada pra ela Gente, é difícil andar no shopping Com o Pierre Com a Perry Com a Luma Eu falei que é o acessório principal É É o acessório Que as pessoas chegam Pra puxar um assunto Né, não sei o que É tipo assim Você não consegue andar Você fica parando 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 Aí eu fico com fome Então como comer Eu tive uma ideia Qual Agora que você tá fazendo Seu curso de teatro Que a Luma é uma atriz Né, gente Eu acho que a gente pode Botar em prática A gente pode botar em prática A Luma Desmaiar Desmaiar Uma boa Você podia fingir que você É Dor de barriga, já pensou? Dor de barriga Se você se faz No meu idade O que você é? Ô, Perry O que você acha pra você, hein, Perry? Esse jeito Esse sapato Vem cá Que eu quero escolher Umas coisinhas Inclusive Tem essa caixa aqui Que é um ótimo presente Se alguém quiser me dar Manda lá pra mim Que eu tô aceitando Ô, DJ Bota uma música Solta o som Que a música não pode parar Entendeu? Que não é você Música Solta o som Que eu vou ver Umas coisinhas aqui também Né, né Solta o som Voltamos Voltamos Vambora Que hoje é sábado, hein, gente Hoje é sábado Manda beijo, Lu Tchau Esse é o jogo Tchau 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 Tchau